Muito bom dia a todos! Hoje é quinta-feira, dia 24 de maio de 2018. É destaque na imprensa? Você confere aqui no canal Notícias do Momento. Greve de caminhoneiros chega ao quarto dia e causa reflexos pelo país. A greve de caminhoneiros chegou ao quarto dia causando reflexos pelo país. O presidente Michel Temer ordena hoje, no Palácio do Planalto, uma reunião para discutir o impasse em torno dos preços dos combustíveis. O litro da gasolina chegou a ser vendido a R$ 8,99 nesta quarta-feira, no Recife, após o abastecimento dos postos de combustíveis ser afetado devido ao terceiro dia de protestos dos caminhoneiros contra o aumento do preço do diesel. Ontem à noite, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, anunciou a redução de 10% no preço do diesel nas refinarias e diz que a redução será mantida por 15 dias. Em nota, a estatal informou que o novo preço entrará em vigor nesta quinta-feira nas refinarias e terminais. A Petrobras avalia que, a partir da medida, a redução média será de R$ 0,23 por litro nas refinarias, resultando de uma queda média de R$ 0,25 por litro nas bombas dos postos de combustível. Medida paliativa. O custo do combustível nas refinarias será de R$ 2,10, valor fixado para os próximos 15 dias. Ao fim do período, a tarifa será corrigida de forma progressiva, até voltar a operar de acordo com a política de preços adotada pela estatal. No último balanço divulgado pela Associação dos Caminhoneiros, há 270 bloqueios em rodovias de 22 estados do país. Apenas Roraima, Amazonas, Amapá, Acre e Rio Grande do Sul não registram interdições. Ontem, a reunião entre o governo federal e representantes dos caminhoneiros terminou sem acordo e a paralisação da categoria continua em todo o Brasil. Para encerrar a greve, os caminhoneiros pedem isenção total de tributos. Obrigado pela sua companhia. Eu estou ficando por aqui. Volto em breve com mais notícias. Legenda Adriana Zanotto